Antigamente nós não tinha nenhum Juliette Só andava de chineirais, só andava de chineirais Hoje de hornete, antigamente nós não era, não era ninguém Contava só moeda, hoje rasga nota de cem Antigamente era foda pra ter uma moto Hoje tá de R1 e elas quer tirar foto Antigamente quando era apenas um moleque Meu sonho era ter uma linda hornete Sempre seguindo o meu sonho O que me leva além, eu tenho pera, eu tenho Que um dia vou ser alguém Sempre de uísque com a zoira Do meu lado, cadê o gelo hoje em dia? Rrr, está pesado Por isso eu forgo, eu forgo mesmo, sou merecedor Eu forgo pra todos ver onde o Denis enxergou E as encrencas chamava eu de maloqueiro Sou da favela e eu sou maloqueiro mesmo Antigamente na laje, empinava pipa O tempo foi passando Troquei pipa por novinha Lacoste e avecombre Hoje não está assim Mas sei que isso não importa Mas para mim A minha humildade já me deixa feliz De subir lá no palco, fala Sou Denis MC A minha humildade já me deixa feliz De subir lá no palco, fala Sou Denis MC Antigamente nós não tinha nem Juliette Só andava de chineirai Só andava de chineirai Hoje de hornete Antigamente nós não era, não era ninguém Contava só moeda Hoje rasga nota de cem Antigamente era foda Pra ter uma moto Hoje tá de R1 E elas quer tirar foto Antigamente Quando era apenas um moleque Meu sonho era ter Uma linda horneque Sempre seguindo O meu sonho Que me leva além Eu tenho pé Eu tenho Que um dia vou ser alguém Sempre de uísque Com as doiras Do meu lado Cadê o gelo Hoje em dia Está pesado Por isso eu forgo Eu forgo mesmo Sou merecedor Eu forgo pra todos ver Onde o Denis enxergou E as encrencas Chamava eu de maloqueiro Sou da favela E eu sou maloqueiro mesmo Antigamente Na laje Enfinava pipa O tempo foi passando Troquei pipa Por novinha Lacoste A recombra Hoje não está assim Mas sei que isso não importa Mas para mim A minha humildade Já me deixa feliz De subir lá no palco Fala Sou Denis MC A minha humildade Já me deixa feliz De subir lá no palco Fala Sou Denis MC TEMESC 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 TEMESC